Mais alguma dúvida? Andrei, qual das folhas você está fazendo? Arthur, qual que está fazendo? Estava olhando o vídeozinho lá. Vídeo? Eu estou vendo o objeto direto e indireto. Tá. João Gabriel? O mesmo do que o outro, que é o objeto direto e indireto. Júlia Liza? Objeto direto e indireto. João Pedro? Fabiola? Yuri? João Pedro, qual que você está vendo? Obrigado. 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 João Pedro, qual você está estudando? Yuri, que exercício que você está fazendo? Obrigado. 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 Qual foi a pergunta da Júlia, da Fabiola? Por que que você botaste esse ponto de interrogação, Fabiola? Fabiola? Um livro livre, um livro que tu escolhes? Escolhe um livro para ler nas férias, pode pegar lá na escola ou pode... ganhar um livro de Natal. João Pedro ficou com alguma dúvida? João Pedro, todos os que estão no... Toda matéria que está na lista de recuperação, né? Pode usar todas as atividades que estão no Classroom. Então, ali tem sobre os complementos do verbo, tem voz ativa, voz passiva, agenda passiva... Tudo aí? Tem preposição? Tem preposição? Tchau. 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 o objeto direto? Sim. E aí, o que é objeto direto? Que hoje a gente já falou e eu mostrei no quadro. Júlia Luiz, o que é o objeto? Não, eu estou separado só. Como? Tipo, numa frase, não tipo verbo transitivo indireto ou direto. Tá, Andrei, quando o verbo é transitivo direto, ele pede um complemento, né? Sim. Sim. O nome desse complemento é objeto direto. Vou te mostrar aqui. É como se fosse assim, quando eu estou falando do... Tu tem um cachorro aí? Eu tenho um gato, vale? Tá, um gato, vale. Como é o nome do gato? Não tem nome, sei lá, não coloco nome. É o quê? Não coloco nome, é o nome. Tá, então o senhor disser assim, Andrei... Deixa eu fazer digitando. Andrei tem um gato sem nome. Tá. Andrei tem um gato sem nome. Qual é o verbo nessa frase? Tem. 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 É um verbo. Se eu só tivesse dito Andrei tem... O que que vocês iam me perguntar? Eu iria ficar indireto. Não. Indireto ele não ia. O que que tu ia perguntar? Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Vê, quando eu pergunto tem o quê, eu não preciso de nenhuma preposição, porque a preposição, a nuvem lá de preposições, tinha de, em, a, para, por, porém, né? Tá. Essas palavras aqui, essas preposições, teriam sido pedidas pelo verbo. Mas o verbo só perguntou o quê. Não tinha nenhuma preposição. Então, a minha resposta vai ser o que que o Andrei tem? Um gato sem nome. Esse verbo é transitivo por quê? Porque ele precisa do verbo. Não. O verbo é transitivo porque precisa de quê? De um complemento. Precisa de um complemento. Né? Uhum. Qual é o complemento? Um gato sem nome. Isso aqui é o complemento. Existem dois tipos de complemento. Um que vai direto do verbo para a palavra, para o objeto, e outro que precisa passar por ali, pegar uma preposição para depois ir para a palavra. Esse se chama indireto. Nós acabamos de ver que o verbo tem pede um objeto ou um complemento direto. Então, é esse aqui, objeto direto. Então, um gato sem nome é o objeto direto. Objeto direto. E como é que, então, vai se chamar esse tipo de verbo transitivo? Verbo transitivo. Mas se ficasse gato sem nome, daria para entender também? Também. Esse um aqui não é preposição. Podia, essa frase, é Andrei? Podia ser Andrei tem gato. Podia ser só assim, ó. Não é, porque eu pensei que estava junto. Tá? Então, um é artigo, não é uma preposição. Então, o verbo é transitivo direto porque ele pede um complemento. E esse complemento é sem preposição. E aí, ó, já que ele é direto, o nome do objeto é direto. Porque não exigiu nenhuma preposição. Não precisou, assim, ó, se a pergunta, em vez de ser o que, fosse de que, em que, a que, aí sim, ele seria objeto, Luísa, Júlia Luísa? Seria objeto de que tipo? Se tivesse que passar aqui por essas preposições todas? Indireto. Indireto. Se ele passasse para pegar qualquer uma dessas preposições, ele seria indireto. E quem pede esse verbo, quem pede essa preposição é o verbo. Tá? Entendeu agora, Andrei? Improf. Tá. Eu quero comentar, gente. Eu quero comentar, 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 Por que você está botando essa lista aí, Andrei? Só para mim não esquecer. Para eu não esquecer. Eu não esquecer. Para eu não esquecer. Só para eu não esquecer. Não. Não esquecer. Não esquecer. Andrei, nessa tua lista, faltou verbo transitivo, direto e indireto. É o VTDI. Fabiola, Andrei tem gato? Não tinha que ter Andrei tem um gato? Sim, podia ter Andrei tem um gato. Andrei tem aquele gato. Andrei tem o gato. Mas, todas essas palavras, um, aquele, um novo gato, um gato sem nome, todas essas palavras que estão se referindo ao gato, são adjunta de nominais. E são acessórios. E são acessórios. Sim, fica estranho porque é como se fosse só o esqueleto da frase, Fabiola. O esqueleto quer dizer as palavras-chave da frase. Então, Andrei tem gato. Depois eu posso dizer, o aluno Andrei tem um gato lindo, sem nome, um novo gato. Mas, assim, o esqueleto da frase, o que a frase precisa ter, é um sujeito, que é o Andrei, e o predicado. E no predicado vai ter sempre um verbo, e às vezes o verbo vai exigir um complemento, que é o caso do verbo ter. Quem tem, tem o quê? Professora. Fala. Está faltando o quê na lista? Já botei ali, ó, VTDI. Onde? Ah, está, achei. Está faltando o quê? Não. Está faltando o quê? E aí E aí, pessoal? Apareceu alguma dúvida nova? Que está acabando o nosso tempo. Ih, já até acabou, não? Não. Não tem dúvida ou não está acabando? Hoje. Por enquanto, eu não tenho nenhuma dúvida. Que bom. Com os estudos e até o dia da prova. Ué, mas ela não acaba só 11 e 15? Não, que diz 11 e 5. Oi? Não sei, tem uma. Deixa eu ver de novo. Tem uns dias até 11 e 15. Mas, Andrei, sabe o que que pode dizer? Tu pode continuar estudando até 11 e 15? Aqui. E aí,